O deputado Ivan Nats anunciou durante a sessão desta terça-feira que reuniu as assinaturas necessárias para a criação de uma frente parlamentar em defesa da indústria madeireira catarinense Segundo o deputado, o estoque de madeira de Santa Catarina corre o risco de ficar desabastecido por causa da exportação de toras para a China Os chineses estão comprando a madeira in natura, levando as nossas toras para a China e devolvendo em produto manufaturado Isso tem criado dois problemas para a indústria madeireira A primeira é a falta da matéria-prima, do produto E segundo, a concorrência de preço O Brasil não tem como concorrer com o produto produzido na China Então em suma, os chineses estão levando a nossa madeira, deixando a nossa indústria com necessidade do produto básico Produzindo lá fora e concorrendo com a nossa indústria Ivan Nats também afirmou que o objetivo da frente parlamentar é apontar soluções para evitar o desabastecimento de madeira no Estado Agora é formar a primeira reunião, convocar a indústria madeireira para estar presente na Assembleia Legislativa Identificar o problema e chamar a atenção do governo do Estado, do governo federal e da frente parlamentar catarinense Que do jeito que está, nós vamos falir a indústria madeireira do Estado Permitindo que a nossa matéria in natura seja levada para o exterior E acabe faltando para as nossas indústrias aqui no Estado E aí E aí Obrigado.